Um garoto solitário tem sua vida transformada quando um zumbi se torna o mais novo membro de sua família. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme Fido, o mascote, de 2006. Então preparem-se, e é hora do recap! Uma nuvem de radiação invadiu o planeta Terra, e cientistas descobriram que essas partículas espaciais causaram a reanimação de seres humanos que já haviam morrido. A única necessidade dessas criaturas é devorar a carne dos vivos. Esse evento catastrófico acabou causando uma grande batalha, que ficou conhecida como a Guerra dos Zumbis. Nesse período tenebroso, a humanidade precisou duelar contra esses monstros na luta pela sobrevivência. Com o passar dos dias, os humanos estavam prestes a perder a guerra, mas o doutor Ryan Holdgeiger, fundador da empresa Zoncon, descobriu que se o cérebro do zumbi fosse danificado, a criatura seria destruída e jamais se reanimaria. Com essa descoberta, os humanos conseguiram vencer a guerra, e a Zoncon construiu um sistema de segurança, o qual consiste em uma cerca que circunda toda a cidade, formando um muro de aço protetor. O mesmo aconteceu com outras cidades ao longo daquele território. No entanto, mesmo com a cerca, o perigo continuava, pois a radiação fazia com que todos os que morressem se tornassem zumbis. Para resolver esse problema, o doutor Geiger desenvolveu a coleira de domesticar, que é capaz de conter o desejo dessas criaturas por carne humana. Além disso, a coleira faz com que o monstrengo fique obediente como um cãozinho, porém se a luz vermelha se apagar, o zumbi retornará ao seu instinto natural. Caso isso aconteça, basta entrar em contato com a Zoncon, ou apertar o botão de emergência mais próximo, que os oficiais aparecem imediatamente para prestar socorro. Graças a Zoncon, todos podem se tornar membros produtivos da sociedade, mesmo depois de morrer. Mas, para aqueles que não desejam esse futuro e podem desembolsar uma boa grana, há a opção de fazer um enterro, no qual jamais voltará. Algumas décadas após o fim da Guerra dos Zumbis, durante a aula, a senhorita Mills recebe a visita de um convidado especial. O senhor Johnny Bottoms é um herói condecorado que lutou na Guerra dos Zumbis, e recentemente se tornou chefe de segurança da Zoncon na cidade de Willard. Ele também é pai da mais nova aluna da classe, Cindy Bottoms. O homem pergunta quantas daquelas crianças já eliminou um zumbi, e observa que, além de sua filha, apenas outros dois garotos levantaram a mão. Johnny fica feliz ao saber disso, pois seu trabalho naquela cidade é manter a segurança de todos, para que ninguém precise enfrentar um daqueles monstros. Após o discurso, a senhorita Mills permite que as crianças façam perguntas ao convidado, e Timmy questiona se as pessoas que foram enterradas antes da nuvem de radiação não poderiam estar em seus túmulos naquele instante tentando sair. Johnny fica desconcertado com a pergunta, e para amenizar a situação, a professora informa que está na hora da aula de tiro ao alvo. Timmy é bem habilidoso, mas Cindy tem mais afinidade com a espingarda do que a maioria dos adultos. Enquanto ele observa a garota, os irmãos Stan e Roy se aproximam e começam a provocar seu colega de turma. Os dementes apontam seus armamentos para Timmy, mas a professora Mills aparece imediatamente para impedi-los e afirma que eles ficarão de castigo. Após a aula, as crianças vão para casa. Enquanto pega sua bicicleta para ir embora, Timmy avista Roy e Stan presos na diretoria. Ao chegar em seu bairro, o menino percebe que uma nova família está se mudando para a vizinhança. Quando vê o senhor Botton se aproximando, ele percebe que é ele quem irá morar naquela casa, que antes pertencia à família Johnson. Ele continua seguindo seu caminho, mas antes de chegar em casa, cumprimenta o senhor Teópolis, que está tomando sol no jardim, juntamente com sua namorada zumbi. Timmy chega no jardim de sua casa e deixa sua bicicleta na grama, porém a senhora Henderson ordena que ele aguarde corretamente. A velhota é a pessoa mais odiada do bairro, ela é extremamente ranzinza e se mete na vida de todos os vizinhos. Afim de evitar conflito, Timmy decide guardar sua bicicleta na garagem. Sua mãe, Ellen, está preparando alguns biscoitos e uma torta de maçã para dar as boas-vindas aos novos vizinhos. O garoto, então, informa que o novo chefe de segurança da Zoncon estava se mudando para aquele bairro com sua família. Ao ouvir isso, Ellen encontra a oportunidade perfeita para realizar o seu maior desejo. Quando seu marido Bill chega do trabalho, ela o convida para um jantar especial. Até mesmo o Timmy precisou se arrumar para fazer parte dessa tramóia. Quando Ellen toca o sininho, um zumbi aparece para servir o prato principal. A mulher afirma que agora eles não são a única família do bairro que não possui um zumbi. Assustado, Bill deixa sua taça de martini cair no chão. O mordomo peculiar, então, se abaixa para limpar aquela bagunça e acaba derrubando o assado. Para não discutir na frente de seu filho, o homem chama sua esposa para conversar na cozinha. Ele conta que não tem dinheiro para pagar por um zumbi, pois seu salário mal dá para pagar as prestações do funeral que ele contratou para quando os membros de sua família falecerem. Na tentativa de manipulá-lo, Ellen conta que naquele dia conheceu os novos vizinhos e descobriu que o Johnny é o novo chefe de segurança da Zoncon. Ela continua dizendo que a família Bottoms se mudou para a antiga casa dos Johnson e possuem seis zumbis trabalhando para eles. Quando Ellen foi questionada sobre quantos zumbis ela tinha em casa, ficou com vergonha de contar a verdade e mentiu, dizendo que tinha apenas um zumbi. Enquanto seus pais discutiam, Timmy ordena que a criatura pegue o assado que derrubou no chão. Ao ver o monstrengo, Bill decide usar o controle remoto para eletrocutá-lo, pois se sente muito bem ao subjugar os zumbis. O homem aceita ficar com aquela coisa, desde que ela fique acorrentada no quintal quando não estiver trabalhando. Na manhã seguinte, o jornaleiro caminha entregando o jornal do dia nas casas da vizinhança. Ele lança o rolo de papel na porta de Teópolis, e o homem aparece com Timmy para pegá-lo. Em seguida, ele fecha a porta rapidamente, pois o zumbi responsável pela entrega do leite também decidiu arremessar a garrafa. Enquanto espera seu pai para jogar beisebol, Timmy assiste a um comercial na TV. Nele, a Zong Kong anuncia sua mais nova invenção, o monitor cardíaco de zumbi. Com esse dispositivo, as famílias não serão mais pegas desprevenidas com o falecimento dos idosos, pois assim que o coração parar, eles serão reiniciados. Bill desce as escadas com seu taco de golfe e tenta se esconder de seu filho. O homem sabe que prometeu que o ajudaria a treinar, mas pretende cancelar os planos com Timmy para ir jogar com seus colegas, como de costume. No entanto, o menino avista seu pai saindo de fininho e pergunta se pode acompanhá-lo no campo de golfe. Bill afirma que essa não é uma boa ideia e vai embora. Sendo assim, Timmy decide ir treinar sozinho do lado de fora, enquanto sua mãe vai fazer uma visita à família Bottoms. Ellen disse para seu marido que já havia conhecido seus novos vizinhos, mas isso na verdade foi apenas um pretexto para adquirir um zumbi. Timmy arremessa a bola na parede e o objeto vai parar embaixo do cortador de grama. Fido pega a bola e joga de volta para ele, mas o garoto se cansa de brincar sozinho e vai caminhar pelo bairro. Ao olhar os arbustos, ele encontra Roy e Stan. Os meninos estavam com um rifle de chumbinho em mãos e usavam aquilo para atirar nos zumbis que limpavam o parque. Quando vê o garoto, Stan corre atrás dele e o derruba. Em seguida, Roy aponta o rifle em direção a Timmy. Nesse instante, o zumbi aparece e arremessa o pestinha para longe. Os dois irmãos fogem e Timmy caminha com seu novo amigo de volta para casa. O garoto então decide dar um nome ao seu zumbi e, desse dia em diante, passa a chamá-lo de Fido. Ele joga sua bola de beisebol para longe e pede que Fido vá buscá-la. Para o azar do zumbi, o objeto vai parar embaixo do banco onde a senhora Henderson estava sentada. A velhota observava os vizinhos quando percebe a presença do zumbi e começa a enchê-lo de porrada com seu andador. Nesse momento, a coleira para de funcionar e a criatura recupera seus instintos. Timmy escuta o grito de sua vizinha e corre para ver o que está acontecendo. Ao chegar lá, ele encontra Fido devorando o braço da senhora Henderson. Ao ver o garoto, o monstrengo caminha em sua direção, mas antes que pudesse encostar em Timmy, sua coleira volta a funcionar e Fido entrega a bola de volta para ele. No entanto, Timmy não pega a bola e volta rapidamente para casa para limpar Fido. No caminho, ele encontra Cindy. A jovem afirma que o garoto não deveria andar com seu zumbi sem uma guia, pois isso é contra as regras. Segundos depois, Johnny aparece para levar sua filha ao balé e a garota pede que Timmy use sua corda como guia para o zumbi. Ao olhar para a criatura, o chefe de segurança da Zoncon percebe que aquele zumbi está coberto de sangue. Porém, Timmy conta que se machucou e Fido se sujou enquanto o ajudava. Para evitar que seu pai incomode o garoto com mais perguntas, Cindy afirma que está atrasada para sua aula, mas antes de ir embora, ela confessa para Timmy que odeia balé. Na garagem de casa, o menino usa a mangueira para limpar seu amigo. O jovem avista uma costura no peito de Fido e descobre que ele morreu de ataque cardíaco. Sua mãe aparece logo em seguida e o monstrengo se assusta. Ele derruba uma prateleira e faz uma bagunça no local. Ellen fica com receio de que seu marido queira devolver a criatura ao se deparar com aquele desastre, mas Timmy afirma que limpará tudo antes de seu pai chegar. Naquela tarde, Johnny e sua esposa Didi fazem uma visita à casa da família Robinson para falar sobre o desaparecimento da senhora Henderson. Os pais de Timmy afirmam que ela pode ter se perdido, já que é bastante idosa. Quando o casal vai embora, Timmy pergunta o que acontece caso um zumbi tenha atacado a senhora Henderson. Bill afirma que aconteceria o mesmo que ocorreu com a família Johnson, depois que o zumbi deles devorou os cantores de Natal. Após o incidente, toda a família foi expulsa para a zona selvagem, o lado de fora do muro que protege a cidade dos zumbis. Aparentemente, ninguém encontrou o corpo da senhora Henderson naquele dia. Durante a noite, a velhota se levanta e começa a caçar suas presas. Um dos moradores leva seu cachorro para fazer suas necessidades no parque e se torna a primeira vítima da velhota zumbi. Enquanto seus pais dormiam, Timmy se levanta, pega uma pá e pedala até o parque, onde viu o corpo da senhora Henderson pela última vez. Ao chegar lá, ele encontra apenas o braço da mulher, que aparece logo atrás dele para devorá-lo. Para se defender, o menino ataca o zumbi com a pá. Após alguns golpes, ele consegue remover a cabeça da idosa e a enterra em meio às flores do jardim, já que a velhota sempre gostou de plantas. Depois disso, Timmy volta para casa e tenta dormir, mas é impedido pelos gritos de Fido. Uma tempestade está se formando lá fora e o garoto vai até lá para ver o que está acontecendo. Quando se aproxima da criatura, ele percebe que a coleira parou de funcionar. Teópolis escuta os gritos do zumbi e aparece para ajudar o menino. O homem leva Timmy e Fido para sua casa e, com a ajuda de Tammy, prende o zumbi para poder consertar sua coleira. Enquanto os vivos conversam, Fido tenta pegar um cigarro e Timmy descobre que ele era fumante antes de morrer. Após consertar o dispositivo, Teópolis manda o garoto e seu zumbi de volta para casa e pede que Timmy não comente com ninguém sobre o que aconteceu. Naquele domingo, como em todos os outros, os Robinsons vão a um funeral e Ellen usa um terno de seu marido para vestir Fido. A mulher está começando a se apegar a ele, assim como Timmy. O garoto detesta ir aos enterros, pois geralmente não conhece ninguém lá. Porém, sua mãe o obriga a participar, pois isso é importante para Bill. Enquanto a família se dirige para o funeral, a senhorita Mills e seu namorado fazem um piquenique no parque. Ela avista um cãozinho caminhando perto das plantas e vai até lá para falar com ele. Nesse instante, o casal é atacado por Peterson. Após o discurso do padre, a filha do falecido leva o caixão na cabeça e o coloca dentro da cova. Animado, Bill fotografa a cerimônia enquanto todos aplaudem. Apenas 10% das pessoas são enterradas, os outros 90% se tornam zumbis. Mas Bill tem o orgulho de dizer que fez o plano funeral para toda sua família, portanto, todos poderiam ser enterrados quando morressem. No entanto, Timmy afirma que pretende se tornar um zumbi e Ellen apoia seu filho, dizendo que também não deseja ser enterrada. Quando o trio chega em casa, avista o senhor Henderson sendo levado pela polícia. Ele estava sendo acusado de fazer um enterro ilegal. Nos dias seguintes, a cidade se transforma em um verdadeiro caos. Os zumbis passam a atacar novamente e os policiais tentam controlá-los, mas também acabam sendo devorados. Do lado de fora de sua casa, Timmy e Fido estão lavando o carro da família. Ellen então leva um copo de suco para seu filho, porém ao avistar o zumbi, decide levar bebida para ele também. À medida que a mulher se aproxima, Fido fica paralisado olhando para ela e o garoto usa a mangueira para molhá-lo. Em seguida, Timmy joga água em sua mãe e os três começam a se divertir juntos. Nessa hora, Bill aparece e informa que está indo treinar golfe. Ao ver Fido bebendo suco, o homem afirma que zumbis não podem beber, mas Ellen o corrige, dizendo que eles podem comer e beber como qualquer outra pessoa, só não precisam fazer isso para viver. Minutos depois, Floyd aparece para levar Bill. A mulher pede que seu marido fique com a família naquele dia, pois tem um segredo para contar a ele. No entanto, o homem a ignora e entra no carro a caminho do campo de golfe. Enquanto isso, a caçada pela senhora Henderson continua, e um policial informa ao senhor Bottoms que encontrou o andador dela. Além disso, os oficiais prenderam dois garotos que estavam escondidos nos arbustos, atirando nos zumbis selvagens. Quando o homem vai falar com eles, Roy e Stan afirmam que o zumbi de Timmy tentou devorá-los, e depois foi atrás da senhora Henderson. No entanto, Johnny não acredita nessa história, e começa a achar que aqueles moleques atiraram na senhora Henderson, e depois esconderam o corpo dela. Porém, sem nenhuma prova, o homem é obrigado a liberar os garotos. Naquela tarde, Timmy decide levar Fido para fazer uma caminhada nas montanhas. Eles se divertem juntos, até que os irmãos dementes aparecem e apontam a arma para a dupla. Eles amarram um menino e o zumbi em uma árvore, e destroem a coleira de Fido. O plano é fazer com que o zumbi ataque Timmy, e usar isso como pretexto para atirar nele. Roy afirma que irá eliminar a criatura antes que ela devore o garoto. Assim, Fido levará a culpa por todo o desastre causado na cidade, e a família Robinson será banida para a zona selvagem. No entanto, quando Stan liberta o monstrengo, Roy fica nervoso e não consegue atirar na criatura. Ao invés disso, ele acerta o peito de Fido. A bala atravessa o corpo do zumbi, e acerta Stan, que acaba morrendo. Nessa hora, Roy corre para se esconder na cabana próxima, mas Fido vai atrás dele e o devora. Minutos depois, ele caminha em direção a Timmy, e o garoto acredita que será a próxima vítima. No entanto, contrariando todas as expectativas, o zumbi se abaixa e tenta desamarrá-lo da árvore. Nessa hora, o jovem entende que Fido não apresenta perigo para ele, mas a criatura não é capaz de libertá-lo. Sendo assim, Timmy pede que Fido se limpe e vá buscar ajuda. Porém, antes de ir, o zumbi prende o falecido pestinha dentro da cabana, para que ele não possa atacar Timmy quando se transformar em zumbi. A próxima missão do monstrengo é levar Ellen até seu filho. A mulher está voltando para casa, quando se depara com seu vizinho zumbi. Nessa hora, Teópolis aparece com uma arma e tenta eliminar a criatura. Ele faz alguns disparos, mas não consegue acertar nenhuma bala em Peterson. De repente, o monstrengo é baleado com um tiro certeiro na cabeça, o qual foi disparado por Cindy. Quando Ellen finalmente entra em sua casa, ela encontra Fido. Seu mordomo pede que a senhora Robinson o siga, e a mulher se dá conta de que Timmy pode estar com problemas. Eles entram no carro e Fido guia Ellen até o local onde o garoto está preso. No caminho, a mulher percebe que a coleira de contenção não está funcionando. Inicialmente, ela fica assustada, mas logo percebe que aquele zumbi não é uma ameaça. Enquanto isso, Roy consegue sair da cabana e caminha na direção de Timmy. Quando o garoto estava prestes a ser devorado, sua mãe aparece e atropela o monstrinho. Nesse instante, Sten se levanta e tenta atacá-lo, mas Fido o agarra e arremessa pra longe. Pra impedir que o garoto zumbi retorne, Ellen vai atrás dele com sua arma e o elimina de uma vez por todas. Aliviada por seu filho estar a salvo, a mulher o abraça e em seguida abraça Fido. Após desamarrar o menino, ela coloca o corpo dos dois irmãos dentro da cabana de madeira e espalha combustível por todos os lados. Depois de Ellen incendiar o lugar, o trio retorna pra casa. Enquanto isso, um zumbi encontra o corpo da senhora Henderson no momento em que está trabalhando no jardim. No dia seguinte, a família Robinson vai fazer uma visita à casa dos Bottoms. Enquanto Timmy e Cindy brincam juntos, Didi conversa com Ellen e pergunta se Bill está animado pra chegada do novo bebê. No entanto, Ellen afirma que ele ainda nem reparou que ela está grávida. Johnny leva Bill pra conhecer a sua sala de guerra e mostra a ele o primeiro zumbi que ele minou. Durante a conversa, o homem insinua que o zumbi da família Robinson foi o responsável por atacar a senhora Henderson e Timmy o está encobrindo. Quando chegam em casa, Bill ordena que seu filho vá para o seu quarto e tenta conversar com Ellen sobre o que o Johnny havia dito. No entanto, a mulher não está interessada nesse assunto e convida seu marido pra dançar com ela. Furioso, Bill se recusa e então ela chama Fido pra acompanhá-la. Minutos depois, Bill aparece com um controle remoto da coleira e eletrocuta o zumbi. Em seguida, afirma que está indo dormir. Mais tarde, antes de ir pra cama, Ellen prende a criatura no jardim e pede perdão pela atitude de seu marido. Ela afirma que gostaria de ter conhecido Fido antes dele morrer. Naquela noite, Johnny continua investigando a morte da senhora Henderson e encontra a bola de beisebol de Timmy. Nesse instante, ele tem a certeza de que o garoto está envolvido naquele caso. Na manhã seguinte, quando o jovem acorda e olha pela janela, ele nota que Fido desapareceu. O menino corre até sua mãe pra perguntar sobre o paradeiro de seu amigo e descobre que o zumbi foi levado pela Zoncon. Johnny então vai falar com o menino e afirma que poderia ter enviado ele e sua família para a zona selvagem, mas decidiu não fazer isso, pois o senhor e a senhora Robinson garantiram que nada desse tipo acontecerá novamente. No dia seguinte, ao levar seu filho pra escola, Bill diz que tem um presente pra ele. Antes que Timmy desça do carro, o homem o entrega uma arma e instrui seu filho a usá-la apenas como autodefesa. Eles então se despedem e Bill vai para o trabalho. Naquela noite, Ellen está decidida a revelar a gravidez para seu marido. Ao fazer isso, a única reação de Bill é dizer que com o seu salário, talvez não consiga pagar outro enterro. No outro dia pela manhã, Timmy é acordado por uma pedra que foi jogada em seu quarto através da janela. Nela havia um bilhete de Cindy, dizendo que Fido ainda está vivo. Quando se encontram, a garota conta que ouviu seu pai conversando no telefone e ele disse que levou o zumbi pra trabalhar na fábrica. Ao saber disso, Timmy pede a ajuda de Teópolis pra chegar lá. O homem aceita o pedido imediatamente e leva o garoto de carro até a sede da Zoncon. Chegando lá, ele informa o seu guarda que está levando sua zumbi pra fazer alguns ajustes, então Frank permite que eles entrem. Como Timmy não apareceu para o café da manhã, sua mãe vai procurá-lo em seu quarto e encontra o bilhete de Cindy. Nessa mesma hora, ela chama seu marido e ambos vão atrás do menino. Enquanto isso, Teópolis e Timmy estão com Timmy na fila do departamento de devolução da Zoncon. A porta pra entrar na fábrica está bem atrás do atendente e Teópolis precisa arranjar uma distração pra que o menino consiga entrar. Após beijar Timmy, o homem arranca a coleira do zumbi que está bem na sua frente e todos entram em desespero. O atendente começa a atirar e atinge Timmy, então Teópolis fica furioso e o ataca. Enquanto isso, Timmy aproveita pra entrar na fábrica e procurar por Fido. Ao olhar pelas câmeras de segurança, Johnny avista o garoto e vai encontrá-lo com a intenção de se livrar dele. Alguns minutos mais tarde, Timmy encontra seu zumbi, mas Johnny aparece e impede que o garoto desça para salvar Fido. Ao ver que seu amigo foi capturado, a criatura tenta se libertar das correntes e tem a ideia de usar a serra pra se soltar. Nesse instante, Ellen e seu marido chegam à sede da Zoncon. Como não tem um bom motivo pra entrar, Frank pede que o casal vá embora, mas Ellen decide invadir o local. Bill pega sua arma e corre atrás de seu filho, enquanto sua esposa aguarda no carro, pra caso o Timmy apareça. Ao entrar na fábrica, o homem logo se depara com Fido, que o acompanha na busca por Timmy. Enquanto todos fogem daquele lugar em desespero, Johnny leva o menino para o pátio da empresa, onde está o portão que separa a zona segura da zona selvagem. O homem então prende Timmy do lado de fora da cerca, juntamente com os zumbis, pra ser devorado. Nesse momento, Bill e Fido aparecem. Bill ordena que Johnny abra o portão, mas ao invés disso, o chefe da segurança aponta outra arma pra ele. Então Bill corre em sua direção, e tenta desarmá-lo. Enquanto eles lutam em um duelo corpo a corpo, Timmy consegue destrancar a porta, e retorna pra zona de guerra. O menino tenta ajudar o seu pai, mas é tarde demais, pois Johnny atira em seu peito e o elimina. Nessa hora, Timmy desativa a coleira de Fido, e permite que a criatura ataque o Sr. Bottoms. Os zumbis conseguem atravessar o portão, e entram no pátio. Timmy está novamente em perigo, mas sua mãe aparece pra salvá-lo. Ela atira na cabeça dos zumbis, e consegue segurá-los enquanto escapam. Ao saírem do prédio, Teópolis aparece pra dar carona a seus vizinhos. Todos os guardas se unem pra combater a invasão na Zonkong. A maior parte dos funcionários foi aniquilada, e nem mesmo os soldados estavam dando conta de eliminar tantos monstros. Naquele domingo, Timmy e sua mãe participam de um funeral especial. Ellen decide respeitar a vontade de seu marido, e enterra sua cabeça, como ele gostaria que fosse feito. Semanas depois, seu bebê nasce, e Didi aparece com sua família pra comemorar. Timmy fica surpresa ao descobrir que Johnny se tornou o zumbi de estimação de sua filha, e Cindy afirma que seu pai é bem mais legal daquele jeito. Fido voltou a ser um membro daquela família, e se dá muito bem com o bebê recém-chegado. Apesar de ter perdido seu marido, Ellen se sente feliz, pois sabe que pode contar com seu mordomo zumbi pra ajudá-la com o que for necessário. É pessoal, vocês acham que Ellen e Fido ficaram juntos quando a mulher se tornar o zumbi, e aquelas pessoas que foram enterradas antes da grande nuvem de radiação ainda conseguiram retornar à superfície pra devorar os vivos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho